I'm too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet, but those words they'll regret Cause I've got something left and I'm not giving in, I will not let them win, I won't stop till the end, no Olá, boa noite a todos que estão me assistindo nesse exato momento, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso segundo react aqui no canal e hoje eu estarei reagindo aos vídeos aqui dos inscritos que mandaram o vídeo no comentário fixado no vídeo do 2.500 que eu postei recentemente Já vou deixando um aviso que caso você queira participar de um desses acts, fique ligado que eu estarei postando um comentário fixado para você postar o seu link e você estará participando aqui do react Então, sem mais delongas, bora lá, eu vou baixar aqui o volume aqui Gente, eu esqueci de falar um negócio, caso vocês queiram saber um pouco sobre a minha reação, eu vou deixar aí do lado alguns emotes aí para, né, tipo, dar um exemplo de como eu reagir, beleza? Só dando um aviso mesmo Peço desculpas, ó, peço desculpas ao autor do vídeo, que no caso é o Teotonic Enfim, o nome dele vai estar aparecendo aí, eu não sei falar o nome dele muito bem Peço desculpas por estar colocando seu vídeo no mundo porque o seu vídeo tem uma música com direitos autorais, tá bom? Peço desculpas mesmo, mas caso você queira ver o vídeo dele, eu vou deixar o link aí na descrição Bora ver o vídeo 5.550 De forma Caraca, os 2.000 metropolitana, né, na linha 11, cara, que saudade Nossa, 5.000, velho, olha isso, mano, isso aí é lenda, hein Nossa, o Toshiba, 1.4.800 Que isso, cara Que isso, velho Já respondo, tô gravando aqui Ó, caraca, hein, 2.070 1.700 Toshiba de novo Cara, essas fotos dão muita nostalgia, velho, desses trens antigos Olha 1.700, mano Cê é doido Olha 1.100, velho, sério, dá uma saudade desses trens antigos, velho Uma pena do que eu tenho dado em um deles, mas enfim Cara, 1.700 é um dos melhores, cara 1.700 é top pra caramba Evolucionou toda a maria ferroviária Ó, 1.100, velho Nossa, eu vou ter que tirar essas mensagens do Discord mesmo, mas enfim 5.500 5.50 Mais uma foto dele Meu, isso aqui Não, peraí, vou botar pra usar aqui Meu, o 5.550 É um dos únicos trens antigos Que eu não sinto saudade nem um pouquinho Porque, mano Cara, o 5.550 Eu não sei se ele é o pior Mas ele é considerado um dos piores trens Que a CPTM já teve, cara Gastão, barulhento Fui pra caramba Meu, não tem jeito 1.100 Ó, caraca Nossa, 1.100, velho É o melhor, cara 1.100 é meu predileto Queria ter a oportunidade de andar um desses Mas como eu sou muito azarado Eu não andei nenhum Mas tudo bem 1.100, velho Queria ter muito conhecido o Juliette 121 Cara, que era o melhor 1.100 de todos Com aquele roncão Daquele jeito, cara Que, mano Cheguei até a escorrer uma Escorrer uma lágrima do olho Só de ver esse bichão 1.600 Caraca, 1.700 1.700 Do Rio de Janeiro? Ah, não É da CPTM, né? É o Prata Nossa 1.400 Nossa, 1.400 tá meio estranho Mas enfim Tô amassado É, tudo bem 1.400 Só que ele deve ser outro 1.700 ali do lado Fotos antigas, né? Por isso que ele tá Prata Ó Mano, ele ainda tava com a DZ23 Novo, cara Olha Olha que top, mano 1.700 Oh, 1.700 não Não, cara 1.100 Que isso A cabine Essa aí deve ser a cabine 1.100 Que isso É Ó o 2.070 aí Ó, o Metropolitano Cara, esse daí Era meu predileto na época Primeiro trem que eu andei Primeiro trem que eu andei Na vida Em 2.070 Na linha 8 Se eu não tô enganado Eu peguei ele na 8 Muito top essa época 1.400 1.400 Outra 1.100 Ó, foto antiga Do 1.600 Ó, 1.700, cara 1.100 Vai pra casa Ó, 1.400 Ó, 4.400, velho Caraca 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 Nossa, 1.400 Nossa, 1.400 Gui 4.400 Hollywood 2.100 Meu, 2.100 Eu não sei se o 2.100 É 2.100 já tá rodando Ó, 1.32 Acopado com 1.54 Ó, nossa 2.000 Metropolitano é uma coisa mais linda Que tem na CPT Na minha opinião Na minha opinião Ó, que ela tem 54 1.600 1.600 Próximo Vamos lá, gente O segundo vídeo que eu vou estar mostrando aqui É o do João Ferrovia Que é um dos inscritos aí Que mandou o vídeo aqui Para fazer o react Para eu fazer o react, claro Enfim Eu vou deixar aí o vídeo dele também na descrição Se inscreve lá Ajuda o cara Porque o cara faz um excelente trabalho também Agora vamos ver aqui Ó, a introzinha Que isso, a introzinha Ó 9.500 Quem é aquele ali? Tá, deixa eu ver aqui o perfeito do 9.500 primeiro Delta 982, eu acho Se eu não li errado Era 592, eu queria dizer Cara Pra ser sincero 8.000 Não gostei nem um pouco dele aqui na 11 Sabe por quê? Porque, ó Se a demanda da linha 11 Tá crescendo cada vez mais Com o passar do tempo Por que que um trem mais antigo Vai entrar numa linha Cujo Um trem mais novo Já tá cumprindo bem esse papel E vai entrar um trem mais velho Cujo é praticamente Um 7.000 Com Gangway Mas enfim Parece que ele tovou todo o racha aqui Porque 8.000 Tomou um pau Porque, meu Por que que eu tô sendo idiota Nesse ponto Pra falar isso Mas enfim Bora lá ver aqui Serra 8.000 Na minha opinião 8.000 É o café mais Bosta que tem de todas Mas Com o passar do tempo Tô gostando dele aqui na 11 Parece que ele não tá dando dor de cabeça Pra ninguém Mas enfim Obrigado por assistir Parabéns, João Ótimo vídeo aqui também Como sempre, né, cara? Acompanho seus vídeos pra caramba Meu Você faz um excelente trabalho Agora Agora Vamos pro próximo vídeo Vamos lá, gente O terceiro vídeo aqui Que o inscrito mandou aqui pra nós É o vídeo do Mr.Alson2000 Outro registrador Da malha ferroviária da CPTM Bora ver aqui o vídeo O vídeo aqui É o Quilo 52 Quilo 52 Boa, Gui Quilo 32 De volta à operação Trem chegando em Jardim Romano Eu vou deixar o link do vídeo dele Também na descrição Passa lá no canal dele Porque Ele faz um excelente trabalho também Bora lá Quilo 32 Pra quem não sabe Era copado com Quilo 54 Lá Nos anos 2000 Você vê Quilo 54 Já tá Indo pro saco Mas enfim Ó Ó Olha essa tracionada Mas sério É a melhor coisa de todas Cara Não tem Cara Um dos 2000 mais lindos É o 2000 Tomate Sério Na minha opinião Ele só perde Pro Metropolitano Aqui O azul Que é o mais top Beleza Ele vinha embora E a partir da estação Fico bastante feliz Que ele voltou a operação Porque ele é um dos meus prediletos Né Mas é isso aí Deixa eu ver aqui Olha Ele captou o 2000 E ainda tem Vinha embora Até o fim Parabéns Misteros 2000 Você fez um excelente Vídeo também Cara Muito top Obrigado Por nos manter Informado Sobre os trens Que estão rodando Nas linhas Da CPTN Agora vamos para o próximo vídeo Bom gente Nosso último vídeo Aqui É o vídeo Outro vídeo Do Teutonic Claro E bom Ele gravou aqui Um vídeo De um trem Chamado CP CPA4000 Alpha Pendular Passando por Esta reja A 200 km por hora Para que Bom O Alpha Pendular Ele me explicou um pouco A história dele E ele é Bom Ele é de Portugal Ele grava os trens de lá Vamos ver aqui A velocidade Então Dele Mano Que isso Caraca Não Eu vou repetir Isso aqui Não mano Isso aqui é um trem bala Olha isso Mano Caraca Mano Eu não sabia Que o Alpha Pendular Era tão rápido assim Vou repetir Pela terceira vez Mano Olha a velocidade Do trem Incrível Mano Incrível A velocidade Deles Pô mano Se a gente tivesse Uns desses aqui No Brasil Tem certeza Que o transporte Seria bem mais rápido Bom gente O próximo vídeo Vai ser o vídeo Do Gabriel O nome dele Vai estar aparecendo Na tela Se você quiser assistir O vídeo dele Também O vídeo está na descrição Ele vai gravar Um vídeo De um jogo De carro Aqui Vamos ver Aspelt Caraca O carro do cara O cara vai correr Contra um Bugatti Parece Baixar um pouco o volume Aqui Porque está muito alto 437 por hora Que isso 447 por hora Nossa Tô bom de número Eu jogava muito esse jogo Quando eu tinha Seu Quando eu tinha Seu lá antigo Pena que eu enjoei Porque Eu tinha preguiça De virar o jogo Eita Caiu na água Mano Esse carro É muito rápido 420 por hora Será que Esse carro Tem um Aspect 9 Ó 360 Que isso 360 O cara é bom demais Olha o Trifitão Meu Mano Rampando a 446 Por hora Eita Bateu de frente Bateu dois carros Calma Acho que tem chance De derrotar o Bugatti Porque é o carro Ele da frente Eita Bateu 449 Caraca Eita Eita Meu carro É tão rápido Que quase não dá pra virar Ó Pirueta Nice Nossa Meu Deus Que isso Gabriel Você joga demais Mano Parabéns Que isso Que tem choque Aqui Vamos pro próximo vídeo Rapaziada Quem quiser assistir o vídeo Dele Tá na descrição Aí Só lembrando Tchau 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 Tchau